Servidores federais fazem paralisação das atividades nesta quinta-feira. Os funcionários da União protestam contra o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, tratando das dívidas dos Estados. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, argumenta que a proposta enquadra os entes da federação nos parâmetros de responsabilidade fiscal. Mas os previdenciários de outras categorias consideram que ele estabelece mecanismos com potencial para precarizar as relações de trabalho. Portão fechado nas agências do INSS nesta manhã. Na maior parte, somente perícias e agendamentos conferidos na lista pela segurança passavam para o atendimento. Na agência da Bento Gonçalves, o problema foi o sistema que estava fora de operação, segundo os vigilantes. Dona Olinda queria informações sobre um pedido encaminhado e perdeu a viagem. Saí do serviço para ajudar esse meu cunhado, que ele é cego, para chegar aqui e perder a viagem. Na agência central, na Travessa Cinco Paus, Antônio conseguiu a perícia e confirmou que o atendimento estava reduzido hoje. Está bem vazio, não tem quase nada de gente. Os servidores federais da Previdência, Saúde e do Ministério do Trabalho se concentraram em frente à entrada da Superintendência Regional do Trabalho no centro de Porto Alegre. O protesto acontece em todo o país pelo Dia Nacional de Luta dos Servidores Federais. A Carta da Paralisação é contra o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e renegocia as dívidas dos estados, mas que tem impactos nas relações de trabalho. O contratado hoje ou acordado vai valer mais que o legislado. Então, a preocupação da gente é em relação às pequenas empresas, aos trabalhadores que trabalham mais de forma precarizada, que esses vão estar mais suscetíveis a esses acordos. Um ato público reunindo outras categorias está sendo organizado para as 4 da tarde em frente à Faculdade de Educação da URGS.